O país não pode ser paralisado em razão das delações premiadas. Imagine se a cada delação paralisarmos o país. Só da Odebrecht temos 77 delatores. Então seria um desastre. Nós temos que votar o que deve ser votado para garantir governabilidade. Temos apenas mais dois dias de deliberação no Senado Federal e depois ingressamos no recesso. Nós precisamos apartar uma coisa da outra. Uma coisa são as investigações que precisam seguir desnudando, desvendando toda essa coleção de crimes. Outra coisa é a necessidade de nós continuarmos votando essas medidas que são absolutamente imprescindíveis para o equilíbrio das contas públicas e para a organização da economia brasileira. Legenda Adriana Zanotto